Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, aqui quem fala é o professor Jean Nobre e hoje nós iremos acompanhar um novo conteúdo, vamos ver. Aí está, na aula de número 57, iremos falar sobre as equações exponenciais, o detalhamento são potências com expoentes negativos e fracionários, ok? Então vamos ver o que é uma equação exponencial, acompanha comigo. Muito bem pessoal, então vamos falar sobre as equações exponenciais. Primeiro de tudo, a gente precisa primeiro entender o que é uma equação. Uma equação você sabe que é diferente de uma expressão. A equação nós temos um sinal de igualdade, portanto a equação a gente pode entender como sendo uma balança. Então para que os valores, para que os dois lados dessa balança estejam em equilíbrio, os dois lados precisam ser iguais. Então a equação a gente busca justamente esse equilíbrio, por isso que nós temos ali um sinal de igualdade. Quando eu coloco ali 4 igual a 5, isso é uma igualdade? Não, não é uma igualdade, porque 4 é diferente de 5. Agora quando eu coloco 5 igual a 5, aí sim a minha balança está em equilíbrio. Então a equação pode ser entendida dessa forma, como uma balança sempre em equilíbrio. Então a equação exponencial não foge dessa regra, só que ao invés de nós termos uma variável ali na base, nós teremos uma variável no expoente. Por isso, daí o nome de exponencial. A variável x, y, não importa, ela vai vir como um expoente. Então a gente vai ter ali o valor numérico na base e o expoente será uma variável. Então a gente vai aprender como encontrar essa variável a partir ali do nosso expoente. Então vamos à nossa primeira cartela para a gente verificar algumas definições e logo em seguida a gente vai fazer alguns exemplos, tá? Muito bem, equação exponencial é um tipo de equação. É um tipo de equação. Em que a incógnita, incógnita você sabe, é aquele valor que nós não conhecemos, né? Na matemática a gente chama de incógnita, se encontra no expoente de um ou mais termos, ok? Então o valor a ser encontrado, o valor da variável, né? Ou no caso aqui da incógnita, esse valor estará sempre no expoente. Olha o formato aqui de uma equação exponencial. Então esse é o formato mais simples que nós temos. A na x, né? Igual a b. Então esse é o formato mais simples de uma equação exponencial. Em muitos casos, é necessário empregar as propriedades de potenciação. Então vocês vão ver que durante os nossos exercícios de equação exponencial, a gente vai utilizar conceitos de potenciação, para a gente se sair ali, né? Ou abrir a questão, tá? A gente aplica a propriedade, transforma ali, por exemplo, uma fração num expoente, ou transforma uma radiciação numa potenciação, tá? Aí a partir daí a gente começa a andar com o desenvolvimento da questão. Então, equações são expressões algébricas que apresentam pelo menos um valor desconhecido, chamado de incógnita, e representado geralmente por uma letra, ok? Nesse sentido, equação exponencial é a equação em que a incógnita aparece no expoente de um ou mais termos, conforme nós já vimos. Então nós temos aqui alguns exemplos. Veja, eu tenho 2 elevado a x igual a 8. 2 elevado a x igual a 8. Então, eu preciso descobrir quanto vale essa incógnita x, tá? A mesma coisa nesse outro exemplo. Eu tenho 1 sobre 6 elevado a x. E ele está afirmando, né? Ó, aqui eu tenho uma igualdade. Ele está afirmando que 1 sobre 6 elevado a x é igual a 36, tá? 1 sobre 6 elevado a x é igual a 36. Então, conforme eu falei para vocês agora há pouco, a equação tem que ser uma balança, ela tem que estar em equilíbrio. Então, 1 sobre 6 elevado a x, vamos supor, o que eu entendo com isso? Digamos que esse valor de x seja igual a, sei lá, igual a 2. Vamos supor que o valor de x ali seja igual a 2. Então, no lugar de x, vamos colocar aqui 2 para ver o que acontece. Então, eu vou ter 1 sobre 6 elevado a 2, né? No lugar aqui do x, coloquei o meu expoente 2, né? E aí eu resolvo aqui essa potência, tá? Então, veja que eu tenho 1 elevado a 2 é igual a 1 sobre 6. Eu poderia fazer de outra forma também. Nós poderíamos, digamos, né? Elevar 1 sobre 6 ao quadrado também. Eu poderia elevar 1 sobre 6 ao quadrado, tá? Isso aqui ficaria da seguinte maneira, ó. 1 sobre 6 elevado ao quadrado é igual a 1 e 6 elevado ao quadrado é igual a 36, tá? Aí vem a pergunta, ó. 1 sobre 36 é igual a 36? Claro que não, né? 1 sobre 36 é diferente de 36. Então, com isso, nós concluímos que o valor de x aqui nesse caso não é 2. Porque se fosse 2, né? Se o valor de x fosse igual a 2, quando eu fizesse essa substituição que eu acabei de fazer, eu teria uma igualdade, né? Ou seja, 1 sobre 36 não é a mesma coisa que 36. Se o valor de x fosse igual a 2, eu não teria obtido aqui 1 sobre 36. Eu teria obtido os 36, tá? Então, isso é uma prova de que o x não vale 2, tá? Agora, imagina só o trabalho que daria a gente ficar procurando esse valor de x. Testando, né? Tentativa e erro. Então, não é 2, eu vou tentar agora o número 4. Vamos ver. Então, até a gente encontrar um valor, né? Que fosse igual a 36, levaria muito tempo. Então, por isso que a gente usa os conceitos de equação exponencial para a gente chegar rapidamente nesse valor aqui de x, tá bom? Então, vamos seguindo. Muito bem, então, nesse caso aqui nós temos alguns exemplos de equação exponencial, tá? Olha só, eu tenho aqui uma radiciação. Aqui eu tenho mais um exemplo de equação exponencial, ó. Tenho as minhas incógnitas no expoente, tá bom? Então, isso é equação exponencial. Muito bem. Resolver uma equação significa encontrar o valor da incógnita, que torna a igualdade verdadeira, ou seja, que satisfaz a equação. No caso de uma equação exponencial, em que a incógnita está presente no expoente, é fundamental conhecer as propriedades da potenciação. Então, foi o que nós já conversamos. E aí eu trouxe aqui para vocês algumas dessas propriedades para a gente relembrar, tá? Que essas propriedades a gente estuda lá no ensino fundamental, tá bom? Olha essa propriedade aqui, ó. Veja, eu tenho... E essa aqui a gente vai usar bastante, tá? É importante você acompanhar e entender essa propriedade aqui. Veja, eu tenho A elevado a menos X. Como é que eu transformo, ou como é que eu sumo com esse sinal negativo daqui do expoente? Como é que a gente faz isso? Transformando em fração. Então, veja, A elevado a menos X, eu consigo escrever 1 sobre A elevado a X. Vou te dar um exemplo numérico aqui, ó. Eu tenho 2 elevado a menos 3. Como é que eu transformo? Ou como é que eu sumo com esse sinal negativo daí? Vou fazer isso aqui, ó. 2 elevado a 3, que é igual a 1 sobre 8. Viram só? Então, o que era um expoente negativo, quando eu transformei em fração, esse sinal negativo sumiu, ó. Ficou positivo aqui, tá? E aí eu cheguei nessa fração de 1 sobre 8, tá bom? Então, é assim que a gente vai trabalhar essa propriedade aí da potenciação. Já registra esse exemplo aí no teu caderno, porque nós vamos fazer bastante uso dessa propriedade, tá? Olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho 3 elevado a menos 2. Então, você transforma em fração. Transformando em fração, esse expoente negativo desaparece, tá? E aqui no lugar eu tenho um expoente positivo agora. 1 sobre 2 elevado a 2. Agora, olha essa aqui, é interessante, ó. Eu tenho 5 sobre 9 elevado a menos 4. O inverso de 5 sobre 9 é 9 sobre 5. Quando você inverte a fração, você também elimina o sinal negativo, né? Ou seja, você transforma o sinal negativo no sinal positivo, tá? Então, não te esquece dessa outra propriedade aqui, que é muito interessante também. 4 sobre 3 elevado a menos 3. Como é que eu transformo esse expoente negativo no expoente positivo? Você inverte a fração. Apenas isso. 3 sobre 4 elevado a 3. Tudo bem? 4 sobre 3 elevado a menos 3. Invertendo, fica 3 sobre 4 elevado a 3. Tá? Mais uma propriedade aí interessante para a gente trabalhar. Outra que a gente vai utilizar bastante é para transformar uma potenciação em uma radiciação e vice-versa. Tá? Então, essa daqui, como é que ela funciona? Vamos ver aqui, por exemplo, raiz quadrada de... Vai, de 7. 7, você sabe que tem o número 1 aqui, né? A gente não escreve, mas 1 tá aí. Então, eu tenho 7 elevado a 1, na verdade. E raiz quadrada, você sabe também que o índice dessa raiz é 2, né? Então, eu vou pegar essa... Essa radiciação e transformar numa potenciação. Então, como é que eu faço isso? Eu repito a base, tá? E o índice da minha raiz, ele vai virar o denominador da fração. Olha como é que fica. Expoente, né? O expoente aqui do radicando, no caso 7, é 1. Então, ele vai ficar aqui em cima na fração, ele vai ser o numerador. Tá? E o índice da raiz, que é 2, ele vai ser o denominador da minha fração. Então, vai ficar 7 elevado a 1 sobre 2. Olha outro exemplo. Raiz cúbica, sei lá, de 27. Vamos transformar em potenciação isso aí. Então, eu vou repetir aqui o meu radicando, né? Que é o 27. Nós já sabemos que aqui tem o expoente 1. Tudo bem? E aí, eu vou transformar agora numa fração. Então, vai ficar 27 elevado a 1 sobre 3. Veja, eu troquei a raiz cúbica, nesse caso, né? Por uma potenciação. Tá? E o inverso também é verdadeiro, tá? Você pode pegar uma potenciação, que é o que nós temos aqui, e transformar numa radiciação. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Vamos seguindo. Olha esse exemplo, ó. Vamos pegar aqui a potenciação e transformar numa radiciação. Então, a base dessa potencia vai virar o radicando aqui, né? E aí, você distribui. O denominador vai passar a ser o índice da raiz, e o numerador da fração vai passar a ser o expoente aqui do radicando. Tá? 8 elevado a 1 sobre 2. Mesma ideia. Repete aqui o que era a base dessa potencia, vai passar a ser o radicando aqui. Tá? E aí, o 2 é o índice da raiz, que a gente não escreve, né? E o 1 é o expoente aqui do 8. Ok? Também registra essa propriedade, que a gente vai fazer bastante uso dela. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, né? De como resolver uma equação exponencial. Nós já temos as propriedades, né? Então, vamos ver como é que funciona a resolução de uma equação exponencial. Então, 1 sobre 6 elevado a x igual a 36. Ok? Igual a 36. Muito bem. Para eu resolver uma equação exponencial, a primeira providência que eu tenho que tomar é a seguinte. Eu preciso transformar essas duas bases aqui em bases iguais. Tá? Essa é a primeira providência. Quando você chegar nessa condição em que as bases, né? Estão ali iguais. Tá? Lembre da balança, tá? Quando as bases forem iguais, aí você vai trabalhar somente o expoente desses dois lados da equação. Tá? Então, você vai esquecer as bases e vai trabalhar só os expoentes. Bom, nesse caso aqui, observem que as bases, né? Elas são aparentemente diferentes, né? Então, o que a gente tem que fazer para transformar essas bases iguais? Vamos ter que mexer em algumas coisas aí. Vamos lá que eu vou te mostrar. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, nesse caso, ó. Eu quero transformar 1 sobre 6 numa potência. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse 6, tá? E transformar numa potência negativa. Ou seja, vai ficar 6 elevado a menos 1. Foi o que eu mostrei para vocês no início. Lembra que a gente tinha lá um expoente negativo? Ó, 3 elevado a menos 2. Como é que eu transformo esse expoente negativo num expoente positivo? O que eu faço, né? Eu transformo em fração. Então, eu faço 1 sobre 3 elevado ao quadrado. Não foi isso que nós acabamos de conversar? Só que aqui eu vou fazer o contrário, ó. Eu vou pegar a fração que eu tenho e vou transformar no expoente negativo. Bacana? Então, 1 sobre 6 elevado a x vai ficar 6 elevado a menos 1 elevado a x. Ok? Igual a 36. Muito bem. Vamos seguindo. Agora eu vou resolver essa operação aqui. Eu tenho menos 1 vezes x que vai dar menos x igual a 36. Ok? Você concorda comigo que 36 é a mesma coisa que 6 elevado ao quadrado? Como assim, professor? Ora, 6 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 6 vezes 6 que dá os 36. Não é? Então, a gente chega à conclusão de que 6 elevado ao... de que 36 é a mesma coisa, é equivalente a 6 ao quadrado. Não é? Veja. As bases agora estão iguais? Sim, né? As bases agora são iguais. Então, nesse caso, a primeira condição ela está satisfeita que as bases sejam iguais. Então, a partir desse momento, eu vou trabalhar só os expoentes. Então, você vai fazer o seguinte. Menos x igual a 6. Para não ficar esse valor negativo no menos x você multiplica aqui por menos 1, tá? Aí vai ficar x igual a menos 6. Moral da história, meus amigos? O valor de x aqui nesse caso é igual a menos 6. Está aí. É assim que a gente vai resolver uma equação exponencial, tá? Primeiro você iguala as bases e aí você vai igualar através dessas propriedades da potenciação que eu apresentei para vocês, tá? Duas ou três propriedades principais ali, tá? Faz essa movimentação e aí quando você tiver as bases iguais aí você descarta as bases e trabalha só a parte de cima só com os expoentes que é onde está a nossa incógnita, né? Qual é o nosso objetivo? Encontrar o valor da incógnita x? Então você pega só essa parte de cima, né? Que são os expoentes e trabalha ali a equação que poderá ser uma equação do primeiro grau poderá ser uma equação do segundo grau depende da equação exponencial que a gente estiver trabalhando, tá? Vamos seguindo com mais exemplos aí. Olha esse próximo. As bases são iguais? Não, né? Ainda não. O que nós podemos fazer aqui? x menos 2 igual a 16 elevado a x mais 1, ok? Então vamos tornar essas bases iguais. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 16 aqui e vou tentar aplicar algum artifício matemático para tornar essas bases equivalentes, tá? O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a potenciação. Tudo bem? 16 é igual a 4 ao quadrado. Concorda? É ou não é? 4 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4 que é igual a 16. Então eu posso concluir que 16 é a mesma coisa que 4 elevado ao quadrado. Então sendo assim eu vou escrever dessa forma. 4 ao quadrado. Ok? No lugar desse 16 eu vou colocar 4 ao quadrado e aí eu vou repetir o expoente aqui que no caso é x mais 1. Muito bem. Vamos resolver essa operação aqui. Então eu tenho 4x 4 elevado a x menos 2 igual aí nós vamos aplicar a propriedade distributiva aqui. eu vou multiplicar 2 vezes x que dá 2x mais 2 vezes 1 que é igual a 2. As bases agora são iguais? Sim, né? Muito bem. As bases agora são iguais, né? O que nós vamos fazer? Eu vou descartar as bases e aproveitar somente os expoentes. Então agora eu tenho x menos 2 igual a 2x mais 2. Ok? Então vejam que tudo começa aqui, ó, transformando as bases iguais, né? E aí eu vou utilizar o recurso da potência, né? Então veja que 16 é equivalente a mesma coisa, né? Que 4 elevado ao quadrado. E 4 elevado ao quadrado é igual a 4 vezes 4, né? Que é igual a 16, tá? Corrigir aqui. Que é igual a 16. Então eu tenho veja o valor inicial, tá? Bom, vamos agora encontrar o valor de x, né? Vou deixar todos os termos que tem letra no primeiro membro e os que não tem letra, né? Vão para o segundo membro. Sempre observando, pessoal, o jogo de sinal, tá? Observa que esse 2 ele era positivo, né? Então quando ele veio para o primeiro membro ele veio negativo, tudo bem? esse 2 que era negativo, ele foi para o segundo membro positivo, tá? Então 2x que era positivo veio 2x negativo e 2 que era negativo foi para o segundo membro positivo. agora nós vamos resolver essa equação do primeiro grau mais x menos 2x isso aqui vai restar menos x sinais diferentes eu subtraio repito o sinal do maior módulo, né? igual a 4 novamente para não ficar aí um valor negativo, né? eu vou multiplicar isso aqui por menos 1 então vai ficar x igual a menos 4 então aí está o valor de x menos 4 tudo bem? vamos para o próximo exemplo olha esse outro exemplo uma questão da PUC, né? como é que a gente vai trabalhar essa essa equação aí? primeiro de tudo vamos transformar esse 1000 numa numa potência então 1000 é equivalente a 10 elevado a 3 tudo bem? por quê? porque 10 elevado a 3 é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10 que dá 1000 então no lugar de 1000 eu posso escrever 10 elevado a 3 então vai ficar 10 elevado a x ao quadrado menos 9 igual a 1 sobre 10 elevado a 3 ok? agora vamos usar aquele artifício que nós usamos no primeiro exemplo de tornar esse 10 elevado a 3 num expoente negativo para a gente poder igualar as bases então olha como é que vai ficar 10 elevado a x menos 9 10 elevado a x ao quadrado menos 9 igual a 10 elevado a menos 3 ok? 10 elevado a menos 3 quando eu transformo se eu quiser transformar esse menos 3 num expoente positivo basta eu transformar em fração foi o que aconteceu aqui tá? mas eu não quero uma fração eu quero um expoente então nesse caso eu vou fazer o processo inverso tá? eu vou transformar a fração no expoente embora que esse expoente seja um expoente negativo bom as bases agora elas são iguais né? então agora eu vou trabalhar os expoentes então vai ficar x ao quadrado menos 9 igual a menos 3 quem não tem letra fica no segundo membro tá? então esse 9 é negativo ele vai passar para o segundo membro positivo ok? então agora eu tenho x ao quadrado igual a 9 menos 3 x ao quadrado é igual a 6 esse x ao quadrado aqui nós temos duas raízes para ele tá? então eu tenho x1 e x2 então eu vou representar dessa forma x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 6 ok? eu transformei aqui o expoente 2 numa radiciação numa raiz tá? então agora eu tenho x1 veja x1 é igual a raiz quadrada de 6 e x2 é igual a menos raiz quadrada de 6 são as duas raízes que eu tenho as duas respostas ok? só que no comando da questão olha o que ele está pedindo a soma das soluções reais da equação quando ele fala aqui em soma das soluções reais ele está se referindo a soma das raízes ok? ele está se referindo a soma das raízes dessa equação que no caso é uma equação de segundo grau tá? então como é que a gente vai somar essas duas raízes? muito simples raiz quadrada de 6 deixa eu colocar aqui pra baixo pra não atrapalhar a transmissão de libras aqui eu vou pegar posso começar somando menos raiz quadrada de 6 tá? mais raiz quadrada de 6 não é o somatório que ele está pedindo? então tanto faz você somar x1 mais x2 ou x2 mais x1 não tem problema tá? vai dar no mesmo então vou somar as duas raízes mas observe que quando eu somo menos raiz quadrada de 6 com mais raiz quadrada de 6 esses valores aqui eles são simétricos ou seja o meu resultado aqui é igual a 0 tá? então aí está a resposta o valor do somatório dessas dessas duas soluções que ele se refere é 0 ok? portanto letra C aqui da nossa questão certo pessoal? espero que tenha ficado claro pra vocês esses conceitos de equações exponenciais essa daí foi a nossa aula e a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade até lá tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri